Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar esse videogame portátil aqui. Ele é diferente do outro que já temos aqui no site, porque ele vem com controle pra você jogar de dois players. É muito legal. Acompanha o cabo USB pra fazer o carregamento do console. O cabo AVI pra você tá conectando esse console juntamente com a TV e tá jogando com a tela normal da TV. E a bateria pra você tá colocando no console. Vou ensinar aqui pra vocês, é só vocês tirarem aqui. E colocar a bateria que ele já liga. Ó pessoal, eu possui diversas cores. A vermelha, a amarela, a azul, a branca e você pode verificar mais cores diretamente pro nosso site. Olha gente, ele vem com 400 jogos. Eu coloquei de dois players, porque depois a gente vai conectar o controle. Agora a gente vai jogar com dois players. Lembrando que dá pra jogar no minigame ou na televisão com os dois. Agora vamos fazer a conexão na TV e vamos testar jogar de dois. Bora lá. Pessoal, é super fácil conectar. Somente você tá pegando o cabo AVI, conectar aqui no console e agora conectar na TV. Agora eu vou desligar. Agora eu vou desligar. Duas sombrem. Não, não mais duas. Deixa isso em preto e branco pro final do vídeo. Agora vai. Aí ó, quem um dia morre, um dia viverá. Então, eu vou desligar. Até a próxima. Tchau.